O vídeo foi gravado no Centro Pedagógico aqui da UFMG, quando eu e a Bia, que está ali na plateia, aplicamos uma formação, seguindo a metodologia do Engaja, com os alunos do sétimo ano A, com o apoio da professora Malba. Então, eu vou fazer uma formação A CIDADE NO BRASIL 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 Então, diante disso A ideologia do desenvolvimento Justifica a exploração Pela ação imperialista Das nações industrializadas Mais avançadas Que são ditas desenvolvidas Sobre os países economicamente atrasados Ditos subdesenvolvidos Ou em desenvolvimento Que é o caso do Brasil Então, essa crença De que as nações De capitalismo mais avançado São exemplos de prosperidade A serem seguidos Impõe essa noção De subdesenvolvimento Para as nações Que são exploradas Pela lógica capitalista E essa ideologia Ao mesmo tempo Condiciona o explorado A perseguir os valores Do capitalismo como seus Mas também o aprisiona Na relação de submissão Então, que relação é essa? É a partir das relações Comerciais desiguais Entre os países desenvolvidos Entre aspas E os subdesenvolvidos Entre aspas Que tornaram essas nações Subdesenvolvidas Ou em desenvolvimento Fornecedoras de matéria-prima E de commodities E isso é muito claramente Observado no Brasil Principalmente ao se falar De mineração Então, aí a gente chega No quadrilátero ferrífero A mineração No quadrilátero ferrífero Ela apenas mantém o Brasil Como esse país colonizado E subordinado Ao interesse das nações Chamadas de desenvolvidas Porque segue essa lógica Que eu estou falando Então, essa noção Fica muito clara Quando a gente percebe A maneira como essas mineradoras Atuam sobre os territórios Essas corporações Se instalam Com essas justificativas De que irão Trazer desenvolvimento E então Adotam um processo De produção capitalista Do espaço E subordinam As áreas de diversidade Ecológica e cultural A um uso especializado Que é a prestação de minérios Então, por isso A gente precisa voltar O nosso olhar Para as maneiras Como os ODS Estão sendo monitorados Porque, sim Eles são objetivos Muito claros Muito bons Que dá para a gente Claramente identificar Esses problemas Mas quais são os indicadores A partir dos quais É analisada A implementação dos ODS A gente não pode A gente não pode Tentar mensurar A sustentabilidade A partir de critérios Apenas quantitativos E econômicos Por quê? Porque a presença De indústrias e mineradoras Contribui sim Para o crescimento econômico A partir da arrecadação De impostos E, por isso Atrair essas corporações Sempre é A solução adotada Ao se tratar dos ODS Sempre é a estratégia Isso se comprova Pela fala Que teve Na mesa de abertura Desse evento De uma pessoa Que se chama Daniel Que é da Secretaria De Desenvolvimento Econômico Que falou Que os direcionamentos Apontados pelo governador Zema Para se tratar dos ODS São exatamente o quê? Privatização E atrair investimentos E eu também queria Só ressaltar Aproveitando a oportunidade Que esse Daniel Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico Também é conselheiro Na Câmara Técnica De Atividades Minerárias Do COPAM E votou favorável Para a retomada Das atividades da Samarco Mas, enfim Quando se adota Essa estratégia Ignora-se Outras implicações Da presença Dessas corporações Nos territórios As quais resultam Em consequências opostas Aos ODS Então, como já foi Avontado em diversos estudos E até mesmo aqui no evento Quando teve a mesa Na qual teve a fala Da Fiocruz A mineração E outros empreendimentos Similares Causam problemas diversos Quais? Primeiro Durante a instalação Da mina Com a chegada Maciça dos trabalhadores Tem um aumento Desordenado da população O que é correto É o que? Problemas de transporte Moradia Educação Saúde pública Aumento da violência Da prostituição Sobrecarga Do sistema de saúde Insegurança Para os trabalhadores Entre muitos outros E, além disso Ela não é durável Porque os empregos gerados E os efeitos positivos Entre aspas São apenas momentâneos Já que se acabam Com o fim da instalação E, posteriormente Com o esgotamento Da capacidade de extração Da mina Além disso É preciso deixar muito claro Que a mineração em si O que ela faz? Ela destrói o modo de vida Porque ela promove O deslocamento forçado De comunidades Causa problemas de saúde Para as populações ao redor Afeta nascentes Polui a água superficial Degrada a paisagem Desmata Causa poluição sonora Altera a qualidade do ar Interfere na pesca E afeta a saúde Das comunidades Como consequência De tudo isso Além de inúmeros outros problemas Isso Sem ter nem mencionado Os desastres Causados pela mineração Isso era só Da prática em si Chegando nos desastres Então O rompimento Das duas barragens De rejeito A barragem de fundão Em Mariana Da propriedade Das empresas Vale-Samarco BHP Em 2015 E o rompimento De corte-feijão Em Brumadinho Em 2019 Da propriedade Da Vale Figuram entre os maiores Desastres Socioambientais No mundo Da mineração A causa Desses rompimentos Não foi um evento Natural Mas sim Uma negligência Criminosa Não só Por parte Das empresas Envolvidas Mas também Por parte Das autoridades Responsáveis Pela aprovação E fiscalização Das barragens Ou seja O desastre Começou Antes do rompimento Ainda na fase De planejamento E ainda não chegou ao fim Porque até agora Ninguém foi preso E os problemas Das vítimas Estão longe De estar resolvidos As pessoas Não foram ressuscitadas Tem pessoas Que não estão Incluídas No processo De reparação A saúde Das pessoas Está terrível Saúde mental E saúde física Entre uma série De outros problemas Que eu não vou mais Me delongar aqui Ou seja Essa suposta Negligência Por parte Das empresas Ela tem Uma longa história E vem Da natureza Sistêmica De ineficiência Nos processos De tomada De decisão Em torno Das licenças Ambientais E da fiscalização E o que se observa É a tendência Da flexibilização Da legislação Ambiental Nas últimas Duas décadas Ainda mais Com o novo governo Que a gente está tendo Então É preciso Deixar muito claro Que essas mineradoras Elas têm Canais de influência No Cisema Que é o Sistema Estadual De Meio Ambiente E Recursos Hídricos Além de fazerem uso De vários meios Discursivos Pelos quais Elas influenciam O Ministério Público E a Sociedade Civil E entre outros Essas empresas Não são tratadas Como criminosas Que devem ser punidas E os atingidos Não são tratados Como vítimas Que devem ser indenizados Da melhor forma possível E o mais rápido possível Essas empresas Eu falo Vale, Samarco, BHP Em relação ao desastre De rompimento de fundão Pelo contrário O que a gente observa É um município público Que trata da reparação Dos danos Das vítimas Como uma negociação De interesses Para resolver conflitos Entre partes iguais O que é simplesmente Um absurdo E isso se comprova Pela criação Da própria Fundação Renova Que foi criada em 2016 Através de um termo De transação E ajustamento De conduta O TETAC Então A Fundação Renova Foi criada Com o suposto propósito De garantir A reparação integral Dos atingidos Mas Ela não tem sido Apenas ineficaz Ela tem sido Por si só Desastrosa A Renova É uma fundação Que atua Em favor das mineradoras A partir de uma Perspectiva empresarial Que não contempla As dimensões específicas Dos atingidos A maior parte deles O que? Agricultores familiares Pescadores artesanais E membros De grupos tradicionais A Renova Não compreende E se recusa A compreender A importância Das redes De relações sociais Formadas nos territórios Que envolvem Trabalho Parentesco Vizinhança E apoio E as formas De significação E uso do espaço E dos recursos Praticados pelas comunidades Antes do rompimento E a Renova Trabalha ativamente Para desacelerar O processo de reparação E assim Renova o crime Repetidamente Porque O meio ambiente E o território Não existe Dissociado das pessoas Que moram nele Quando você Afeta um ambiente Quando você Destrói o ambiente Você está afetando As relações Que as pessoas Têm com ele Então Você não consegue Devolver para essas pessoas A vida que elas tinham Antes da vida dela Ser tirada Você não consegue Devolver para elas A relação que elas tinham Com aquele ambiente Depois que isso é Alterado E mudado A partir de todos Esses impactos Que eu falei Tendo ocorrido O rompimento Ou não A Renova Utiliza De um sistema De peritos Para deslegitimar As vítimas Que envolve Tentativas De hierarquizar Os atingidos E estabelecer Níveis de urgência De atendimento E assim Cria divisões Artificiais Entre as vítimas Que levam A conflitos Internos E até mesmo A exclusão De indivíduos Do processo De reparação E isso Ela faz de propósito Ela não só Cria conflitos Entre os próprios Atingidos Mas entre os Atingidos E a população Da cidade de Mariana Ajudando a solidificar Nos cidadãos De Mariana Um discurso Retratos Atingidos Como aproveitadores E até mesmo Os criminaliza Já que ela investe Pesadamente Em um marketing Utilizando os altíssimos Valores Que ela gasta Mas que não se traduzem Em soluções concretas Para divulgar Como tem sido Ótima sua atuação O que simplesmente Não é realidade E a Renova Age O que? Segundo os interesses Da Samarco Vale e BHP Empresas criminosas Que não foram penalizadas Pelos seus crimes E mesmo assim Diante de tudo isso Mesmo com várias inconsistências No parecer da SUPRE Que é a superintendência De projetos prioritários Que foram apontados No dia da votação Da retomada Das atividades Da Samarco No qual eu estava presente Foi aprovada A retomada Da empresa Como vocês já devem estar sabendo E eu gostaria de falar Que mesmo que não houvesse Uma série de inconsistências Nesse parecer As quais foram apontadas No dia Essa retomada Ela já seria imoral Anteriormente a isso Por causa Que uma empresa criminosa Que não foi punida Pelos seus crimes E que não reparou Os atingidos Está sendo permitida A retomar a atuação Certo Diante dessa impunidade E o poder de influência Dessas mineradoras Falar de desenvolvimento sustentável Apenas valida A presença E a atuação continuada Delas O que é desenvolvimento sustentável? O conceito Desenvolvimento sustentável Surge pela Comissão Mundial Sobre o Meio Ambiente Nas Nações Unidas A partir de um chamado Relatório Bruntland Em 1987 Que o define como O desenvolvimento Que satisfaz As necessidades atuais Sem comprometer A habilidade Das futuras gerações Em satisfazer Suas necessidades Nesse relatório É dito que Tanto a tecnologia Quanto a organização social Podem ser geridas E aprimoradas A fim de proporcionar Uma nova era De crescimento econômico Além da visão Da natureza Como um recurso Em que os componentes Ambientais Serviriam apenas Para atender As necessidades humanas Isso sustenta Uma ideia De que o crescimento econômico É o principal motor Do desenvolvimento sustentável Ideia que é mantida Até hoje Como já foi aqui apontado Falar de desenvolvimento sustentável Ou de economia verde Ou de modernização ecológica Consolida o discurso Que concebe a sustentabilidade Como um conjunto De problemas técnicos E administrativos Como se fosse possível Solucionar as questões sociais E ambientais contemporâneas Simplesmente adequando O sistema econômico atual Isso não é possível Não há maneira De solucionar esses problemas Sem uma busca Por alternativas Para a sociedade Dita moderna Diante da insustentabilidade Dos modelos De desenvolvimento Baseados na industrialização Não é possível Consertar as falhas Do modelo de desenvolvimento Por intermédio Do próprio desenvolvimento Ignorando as contradições Inerentes Da sociedade urbana Industrial Principalmente No sistema capitalista Pensando no conceito De sustentabilidade O desenvolvimento Se apresenta Como um projeto Irreconciliável Com as condições De sobrevivência De uma sociedade humana Marcada por limites Do espaço natural Que lhe condiciona a vida Sustentabilidade Se refere A qualidade De ser sustentável Isso é De manter algo Mais ou menos Constante Ou estável Por longo período Em sua versão sustentável O ideal desenvolvimentista Do modo de produção capitalista Pressupõe A possibilidade Do aumento da riqueza E prosperidade social Sem que isso Necessariamente Implique Aumento Da degradação Ambiental E das justiças Sociais Das injustiças Sociais Entretanto Essa pretensão Do sistema capitalista É essencialmente Utópica Tendo em vista Que Considerando Seus fundamentos Históricos Os princípios De sustentação Social e política Do capitalismo Tardio São irreconciliáveis Com a apropriada Atenção Aos problemas Ecológicos E sociais Contemporâneos Sobretudo Ao se notar Que os elementos Constituintes Do capitalismo Não se desvinculam De uma concepção Política liberal Centrada na hegemonia De uma ideologia Burguesa Que apregou O sucesso econômico Como o único caminho Possível para a sociedade Ao procurar Preservar a natureza Sem reconhecer A urgência De se limitar Ao consumo E a expansão Econômica Das organizações A lógica Dominante Do desenvolvimento Sustentável Torna-se Uma impossibilidade Então O conceito De desenvolvimento Sustentável Ele emerge Com o propósito De reafirmar O sistema social E político Dominante E fundamenta-se Em uma concepção Conciliatória Com o capitalismo O conceito De desenvolvimento Sustentável Tal como proposto No relatório Bruntland Corrobora A perspectiva Desenvolvimentista Do capital Que entende O ambiente Como meio Ou repositório De recursos A serem utilizados Para a satisfação Das necessidades Humanas Esse conceito Também entende Necessidades baseadas De uma perspectiva Ocidental Globalizante Que ignora As inúmeras Diferenças culturais Não só Entre as nações Mas também Nas maneiras De se atribuir Significado Ao mesmo território Então a maneira Que uma mineradora Atribui significado Ao território Que é Disponibilizador De recursos minerários Não é a maneira Como as comunidades Que lá moram Atribuem significado Ao território Que é o local Nos quais elas Construíram Suas relações sociais Construíram Seu modo de vida São incompatíveis Essas noções Em relação Ao mesmo Território Em virtude Dessa lógica Eu já vou terminar Em virtude Dessa lógica A racionalidade Predominante Sobre o desenvolvimento Sustentável Se ampara Numa visão Utilitarista Ou seja A sustentabilidade Se apresenta Como um discurso Necessário E útil Na medida Que legitima As práticas Das empresas Que servem Aos interesses Das elites Econômicas Vinculadas Ao sistema De capital Então Sob O discurso Da sustentabilidade Essas empresas São permitidas Que elas continuem Atuando Dessa maneira Destrutiva Que eu já apontei Aqui Então Diante disso Para mim É muito evidente Que é preciso Não só Sair da lógica Da exportação De commodities E da mineração Como meio De garantir Um crescimento Econômico O qual Supostamente Permitirá Atingir os ODS O que se prova Uma falácia Mas também É preciso reconhecer Que não é possível Pensar em sustentabilidade Dentro de um sistema Capitalista Regido pela lógica Do lucro O qual é incompatível Com qualquer noção De atuação sustentável Falar em desenvolvimento Sustentável Legitima A exploração capitalista Fomenta as ilusões E aliena os indivíduos Em relação Às formas destrutivas Como esse sistema age Que pode ser traduzido Na figura Das mineradoras Falar em desenvolvimento Sustentável Apenas permite Que a mineração Destrutiva E não a mineração Sem ser destrutiva Continue E isso implica Um futuro sombrio Para o quadrilátero Ferrífero Ou talvez seja melhor Dizer quadrilátero Acuífero De acordo com Bom Diante disso tudo Qual seria a solução? Eu acho Que a solução Seria a gente olhar Para o que as pessoas Fazem nos territórios Então Como uma construção Conceitual A economia E por economia Também pode ser Entendido O sistema capitalista Luta Para submeter A seu controle E subordinar A sua lógica Todas as outras formas De interação social Em todas as sociedades Que invade Então O estabelecimento De valores econômicos Exige a desvalorização De todas as outras formas De vida social Essa desvalorização Transforma as atividades Autônomas e pessoais Que incorporam desejos Habilidades Esperanças Interação social Ou com a natureza Em necessidades Cuja satisfação Exige a mediação Do mercado Contudo O indivíduo Cuja sobrevivência Depende necessariamente Do mercado É uma criação histórica Há comunidades Que estão distanciadas Da lógica econômica Do mercado Esses indivíduos Não partem do princípio De que suas necessidades São ilimitadas Porque essas Não são nada mais Que a outra face De seus recursos Se os seus recursos São limitados Como os são De fato Suas necessidades Não podem ser Ilimitadas Dentro dessas comunidades As necessidades São definidas Por verbos Que descrevem Atividades Que incorporam Desejos Habilidades E interações Com outros E com a natureza Então Essas são Tanto comunidades Tradicionais Como também Em sua maioria As comunidades Atingidas Por esses empreendimentos Dos quais eu falei E esses conceitos Frequentemente se cruzam A sustentabilidade social Não se restringe A apenas A questão De distribuição Dos recursos Que pode ser reduzida Às formas de produção De riquezas abstratas Com base no valor Da troca Ao invés disso A busca Pela sustentabilidade Tem que considerar Outras formas sociais De apropriação material E simbólica Da natureza E do meio ambiente Que foge Dos princípios De produção Do espaço Das sociedades Modernas Já estou encerrando É necessário Uma avaliação Pública Inovadora E digna Dessas outras Perspectivas Que definem Limites Para a economia Tentando Simultaneamente Reformular políticas Em nível Das comunidades Então Diante disso É preciso rever Os ODS Com base Na qualidade De vida A partir De indicadores Ou aspectos Qualitativos Não monetários Principalmente Em áreas rurais Pensar Em economias Alternativas Que surgem A partir Do próprio potencial E da aptidão Das comunidades Pode ser Agricultura familiar Turismo Etc Ou seja Olhar Para o que as pessoas Fazem nos territórios Entender as potencialidades E aptidões Que essas pessoas Têm Os gestores Prefeitos Etc Precisam voltar Sua atenção Para o que as pessoas Já fazem no local Suas formas de geração De renda Em vez de buscar Empreendimentos externos Para que possam Fomentar a economia local E promover O estreitamento Das relações comerciais Com os produtores Ao redor Também fica claro Que essas questões Não podem ser tratadas Sem pensar Um novo modelo De produção do espaço Garantindo Além do consumo Equitativo E equilibrado Dos recursos naturais O direito ao território Então, para concluir Eu quero reafirmar Que não é possível Atingir uma noção De sustentabilidade E até mesmo Atingir os ODS A partir de uma noção De desenvolvimento econômico A mineração É insustentável E deve ser cessada Continuar com a mineração É continuar Um país colonizado Não dá para pensar Em sustentabilidade Sob a lógica capitalista Que sempre será regida Pelo mercado E pelo lucro Essa é a perspectiva Da juventude Sobre os adeus Obrigado 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 Obrigado